E agora sim, mais um programa da Superliga Nordete, o melhor campeonato regional do futebol americano do Brasil. Que suporto, né? Produção, um café! E aí, ok, remeteu para a montada, agora jogou um monte de jogos. Vamos começar falando do confronto que é inédito, que aconteceu lá na cidade de Maruim, Sergipe. Maruim! Maruim! O Ferda, petroleiro, viajou de Mossoró, Rio Grande do Norte, até Sergipe. E saiu, o Sergipe lutou para casa com uma vitória. Não chegou a gomita, mas teve vitória. 10 a 0, 10 a 0 contra o Sergipe Brazos. Como esse resultado, o Mossoró petroleiro assume a segunda colocação no grupo norte. Dá mais um passo aí, rumo a tão sonhada, a classificação seria inédita. Classificação aos playoffs. Ainda não está classificado então? Não está classificado. Desbancando, caso consiga, pela primeira vez, o seu rival lá contra o Tiguá, o America Bulls. Vamos ver o que acontece. O Bulls ainda tem chance. A gente vai falar, depois do programa, sobre como foi o jogo do Bulls lá em uma pessoa. E, também, o Risicópolis tem chance. Inclusive, tem um jogamento a jogar ainda semana. E essa aí ainda tem chance. Sim. Você tem uma. Enfim. O Petroleiro me deu de 10 a 0. Sim. E você tinha dados... Eu imaginei que foi 27 a 10. E o teu foi parecido também. Foi 24 a 7. 24 a 7. 24 a 7. A diferença, então, é... O jogo real atrás foi de 10 pontos. É o nosso critério tradicional ali. E, no seu caso, foi... 7. 17. 17. E o teu também? 27. Quanto é que eu falei? 24 a 7. 17 pontos. Pois é, 17 pontos, 17 pontos. Empatamos. Empate técnico. Não, mas eu pensei, eu ganho porque eu falo... Não, é, mas a diferença é... Não era quem era mais aproximado. Quem era mais aproximado? Não, mas ele também era. Sim, aproximou igual que eu mostro. Mas o meu foi um pouquinho menor. Ah! Tá bom, empate técnico. Já uma tarde resolve isso. Tem que ter a força de tabela. Ainda tem toda essa força. Aqui não faz o teu pai daí. Com a aplicação. Aqui, um realcito, um realito, um realito, como se diz? Cara ou seca? Seca? Como é? Coroa? Seca! A minha é seca, que tem valor. O que tem valor é seca. Ah, que é valentino, então o valor é seca. Mas já está quase largo. Seca? Seca. Cara, eu jogo e você pega. Como? Eu jogo e você pega. Não peguei? Não. Bota aí. Cadê o cara? Cara, que era o meu. Eu peguei, já começa na frente, no nosso desafio. Agora é o meu nível. Agora é o meu nível. Toma aí, profissão. Não, eu vá. Mas é pra mim, não esqueça. Próximo jogo, foi lá de uma pessoa, o João Pessoa Spectros recebeu. Foi o tradicional. America. Aprendeu. America. America. Esse jogo teve duas novidades pelo lado de uma pessoa. Sim. Uma de stress. É. Uma que teve um americano, novo aí. O Jaron. O Jaron. O Linebacker. Ele pegou no Spectros. Aí que meio cansado, ele chegou em uma pessoa só na sexta-feira-noite. Depois de mais de 30 horas de viagem, saiu da sede, onde ele jogou pelas duas últimas temporadas. Ele já tocou, morreu no Brasil, dentro da Sílvia, já. Pelo passar bem em Sílvia, chegou. Já fez um treininho no sábado e no domingo já jogou. Ficou ainda ali na, não, não, uma chocatada. Em sua capacidade, já. Já merice de defender. Eu falei que a posição só presteu a atenção, lá em Berth. Inclusive, não necessariamente por isso, não apenas por isso, a defesa do Spectros ficou muito bem nesse jogo, não levou touchdown. Claro, foi, foi. Increível, né? Mas tinha com outro estreia também nesse jogo. Foi! Exatamente. Fica comigo. O JT é outro. Ele é a treta, ele é mascota. E agora, o Spectro também é mascota. O Spectrum e o Silvio Massona, vamos dar uma olhadinha nesse vídeo, porque antes de começar o jogo, o torcedor do América Bulls invadiu o Estadio Almeidão, e aí o Spectrum teve que contar com a ajuda do seu novo protetor ali, o Massona, tomar uma olhada na apoio. Tchau, tchau. 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 Fala assim... Esquerda 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 Espinheiro Escoos morros Cusco não Ele não é de ser Ele não conhece os piratas ainda Claro que conhece Foi o primeiro jogo do passado Você foi lá e estava presente Especto de piratas 63 a 0 Foi o primeiro Eu não me enterava De esse momento mágico Sim, mandava, foi popy Piratas Vai ser... Vai ganhar piratas E vai ser 17 a... 7 Como curiosidade, onde é que se busca esses números assim? Não, vejo que sempre São esses números impares E tento ver A fase é como se fosse Se cada touchdown Que são 7 Porque é 6 mais 1 Fosse 2 gols Vai ser 2 a 1, 3 a 2 Não vou fazendo nada Então no caso de 17 Você joga 2 a 2, 3 a 1, 14 Já jogaram 3 Ficou E ai vou fazendo aí Depois não ganha nada O resultado Ganhou, acertou Ganhou, ganhou de mim hoje 17 a 7 você falou 17 a 7 Não tem isso Porque vai ser... Pode apostar Eu também vou de piratas O Palets tem 2 americanos ai Estão fazendo a diferença Estão jogando bem Ela tem que ter perdido 2 jogos Mas eu acho que dessa vez Não vai dar pra vitória não Mesmo que ao menos ele fica de casa O Palets vai ganhar E eu tenho pra mim que vai ser algo parecido Com o Petriona de Brau Vai ser um placar um pouco mais apertado Eu diria... De 0 a 0 14 a 3 14 a 3 14 a 3 14 a 3 Hoje a palavra de hoje é muito boa É porque... Me explicaram que eu me digo Caramba Eu não sabia que existia esse tipo de gol também Muito bem Então vocês já notaram ai Vamos ver semana que vem Se eu vou conseguir ganhar Acertar isso e ficar em paz na rodada É 2 a 2 Ou se realmente o Ramiro vai dar uma lavada em mim Vai dar uma de recifarinhos ai pra cima de mim Tá na hora da gente falar De... Sorteio Sorteio Chegamos na hora do sorteio O que é que a gente tem pra hoje? O Ritz Coach Todo mundo mandou mensagem Querido galera aqui Pareceu o nome de um famoso cineasta De crime de suspense Que você assistiu Eu não tenho ideia Alfred Ritz Coach E este é outro... Outro actor Como se chama ele? Como se chama ele? Tá aqui cara For... Foreman Este boxeador é... Foreman... Batch Nossa Senhora É... Foreman... Basta aqui... É inglês o que é que eu deveria estar lendo Exato Eu não posso dizer tá? Basta aqui... Falar é o que? Foreman Bad E esse hoje? E o Ritz Coach É... E todo mundo lá de Mossoró que ganha Eu mora num tal de bairro do Santo Antônio Toda vez ganha... Criada lá, bairro Santo Antônio Yugi Yugi Tashiro Ele te mandou... Não é Yuri não Yugi... Yugi... Yugi Tashiro Yugi Tashiro Aqui pode mostrar... Depois mostra... Yugi Tashiro... Yugi Tashiro... Não sei... Muito bem... Nós temos audiência... Do outro lado... Talvez... 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 Não sei... Agora eu... Caralho... É meu o que? Ele ganou... Ritz Coach... Yugi... 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 Yugi Tashiro... Yugi... E agora se segura... E eu... Ok... Va... Bueno... E o ganhador... Saldo Teixeira... Saldo Teixeira... Saldo Teixeira... Saldo Teixeira... Esse cara eu lembro... Ele comentou no Youtube... E comentou no Facebook... Mas só teve um papelzinho... Concorrendo aqui... Saldo Teixeira... Ganhou aqui... Ganhou... O... Forgman Park... É... Forgarm... 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 Muito bom... Bacanero... Da Wilson... Série X... Maravilha... Parabéns aí Saldo... Parabéns Yugi... Obrigado a Porto FA... Por oferecer... Estos produtos... Vá lá... No site da Porto FA... Você vai encontrar... Desde... Bonéis... Camiletes de Teams... Quanto... Como por exemplo aqui... Produtos para você... Que joga... Que quer aprender... Especializar mais... No futebol... É... Exatamente... Si... Pediram para mandar... Um abrazo... O pessoal da Sui... De Zenope... O Espectrus... E... Mandaram também... Acho que foi do Marinho... Por isso perguntei hoje... Se o Marinho também dirá... Sub-19... Um abrazo para... Sub-19 dos Espectros... E da... Marina... Não sei se tem outros... Mais... Tem outros... Aproveitamos mandar... Para todos os outros... De 19... Todos os categorizados... Todas as escolhas... De flag... E tem flag... Também... De... Futebol americano... E agora... Vamos falar do sorteio... Do próximo... Do próximo... Oferecimento... Outro... Meu favorito... Eu gosto de Javier... Falando isso aqui... Sacanagem... Né? Vai... Freeze... Coach... Então... Em homenagem... Em homenagem... A todos os Sub-19... Que nos assistem... Duas... Freeze Coaches... Aqui... Para o pessoal do Sub-19... Sim... Uma... Pretita... Não... Uma negrita... E uma blanquita... E uma blanquita... Eu falo inglês... Mas em espanhol... Então... Está aqui pessoal... Para ganhar... Muito simples... Mandar uma mensagem... É... Mas... Essa mensagem tem que ser... São parte... Para o Piratas... E o... Pode ser o outro... Piratas e Braus... Tá... A gente vai sortear... Para todo mundo que mandar... Ou só para... Ou não vai sortear... E vai dar para quem chegar... Não... Então... Não mandou o palpite... Exato... Então... Preste atenção... Quer concorrer... Mande o seu palpite... Pode ser no Facebook... Lá... Facebook.com.br... Superliga Nordeste... Ou... Youtube.com.br... Superliga Nordeste... Exato... Desse é o Palpite... Os Piratas... E o Braus... Vitória... Virilhada... Não esqueça de... Curtir este vídeo... Caso tenha gostado... Mas eu sei que você gostou... Compartilhar... Se inscrever no canal... Sim... E mandar um abraço para a família... É... 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 Vocês estão pensando... Que a gente está um pouco assim... Em uma rotabilidade... Mas eu acho que... Uma hora da manhã... A gente está aqui... Depois de ter trabalho... Trabalho para vocês... Massa demais... É... Esse final... Não... Tem que precisar alguma coisa... Eu estou louco... Só que eu não posso... Se vir... Fazer legal... É... 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 A CIDADE NO BRASIL